Olha aí, vídeo aula da primeira vaneira boa pra você que é iniciante, uma vaneira boa pra baile, fandangueando duas monarcas, vou gravar aqui, tá? Vamos lá então, fazer esse vídeo bacana aí pra você já tirar uma vaneira das boas, das boas, das boas, das boas, tá? Aí é mais um vídeo aí patrocinado pelo curso Aprenda Acordeão com o Mestre Juvenil, no qual o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Então vamos ao vídeo aula. Essa música é em ré maior e eu tô usando esse escandale que é oitavada de fábrica, raridade, o órgão. São duas partes, a primeira parte, né? Aí vem uma segunda parte, onde eu vou gravar pra vocês aqui, ó. Inclusive vou dobrar essas gaitas pra você já tirar, dá uma impressão que tem dois acordeões tocando. Iniciando o vídeo então, tá? Ré maior, Lá 7, vaneira, você já sabe, você já tá preparado pra tocar a vaneira, tá? Então vamos passar a mão direita aqui, ó. Na escala de ré maior, dedo 3, fá, sussunido, mi e ré. E aí vai subir, mi, fá, sussunido, sol, lá e si, ó. 3, 2, 1, 2, 3, passa o polegar no sol. E aí você vai subir em oitavas, vai descer em oitavas. O Lá, o Dó sussunido, quinto dedo repete o Lá, sol, si, quinto dedo repete o si, fá, sussunido, lá, fá, sussunido, mi, sol, mi, dedinho e ré maior. O baixo vem junto, ó. Essa raridade, ela vem com quatro timbres aqui. Então são quatro timbres, é raro pra esse aqui também. Baixo, ó. Fá, sussunido, mi, ré. Fá, sussunido, mi, ré. Mi, faça sussunido, sol, lá. De novo. E o si. Aí tu pega o Lá, sol, faça sussunido, mi e ré. E fica como? Junto. Lembrando que a escala em oitavas aqui, o polegar toca primeiro, ó. Seguindo. Eu tô deixando o polegar, porque lá como é tocado com dois acordeões, fica um som mais bonito, mais completo, né? Ó, os dois si com o dueto no sol. Lá, Lá e o fá sussunido no terceiro dedo. Na terceira, na segunda parte, ele fecha no mi com o sol e o polegar no Lá. Aí eu vou pro Dó sussunido, Dó sussunido, Lá. Sol, Si, Si. E seguro o mi com o Lá e Sol. Ó, bonito. Fica muito bonito. E vou repetir. Finalizando no Lá, Lá e o Fá sussunido. E aí fica assim, ó. E o final. Eu pego o Dó sussunido, Lá, Dó sussunido. Sol, Si, Si. E Lá, Fá sussunido, Lá. E repete. E fixo no... Deixo o polegar fixo no Lá. O mi com o Sol. E fecho no Ré com o Fá sussunido. Você pode tirar o polegar. Vai ficar assim, ó. Também fica bonito com o órgão, né? Mas se você deixar o polegar, vai ficar bem melhor, ó. Ficou bonito demais. Aí vem uma outra parte. Uma outra parte que é o solo 2, né? Vamos voltar para o acorde 1 aqui. Então aqui, ó. Arpejo no Ré. Fá sussunido e Lá. Os dois Ré. Faço, aliás, Dó sussunido, Si e Lá. Dó sussunido. Aí você segura um acorde de Lá. Mas é um Lá 7 aqui, ó. Com o Mi, Sol, que é o 7. Lá e o Dó sussunido. Fica bem bonito. Ô. Ô. Eu não botaria o gavetão ficar mais bonito aqui. E agora no Lá maior, Lá, Dó sussunido, Mi e os dois Lá. Sol, Fá sussunido, Mi, Fá sussunido. E o Ré maior. E repete aqui. E aí vem aquela parte. Calma que é tranquilo. Vou pegar o Lá com o Dó sussunido. Dó sussunido, Mi. Si, Ré. E aí eu pego o Lá com o Dó sussunido de novo. E aí eu venho nos acordes. Olha o acorde de Lá básico, ó. Separando, ó. O Lá com o Dó sussunido. E Dó sussunido com Mi. Sol com Si. E Si. Com Ré. Fá sussunido com Lá. Lá com Dó sussunido. Mi com Sol. Sol com Si. E. Muito bonito. Aí o segundo solo vai ficar assim, ó. O baixo pode subir aqui, ó. Ré. Mi. Fá sussunido. Sol. E cai no Lá sete. Ó. De novo, ó. No quinto dedo eu vou começar a subir a escala do baixo. Bem leitinho. O gravão. E aqui ela ficou prontinha pra você tirar a sua primeira vaneira top demais. Vaneira top mesmo. Fandangueando gravado pelo grupo Os Monarcas. Grande grupo do Brasil Os Monarcas. E aí. Fandangueando gravado pelo grupo Os Monarcas. E aí. 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 E aí.